É isso mesmo, Gislaine? Hoje no Residencial Cidade Jardim é o dia D. Então você que ainda não comprou o seu lote, corra para cá, não perca essa oportunidade, porque hoje é o dia de você fazer o investimento certo. Estamos com preços bacanas, parcelas flexíveis, condições de pagamento super facilitada. Quem ainda não conhece o nosso empreendimento, é o momento certo de vir conhecer. A infraestrutura do Cidade Jardim é completa. Conta com a rede de esgoto, asfalto, iluminação, água, parcelinha atrativa a partir de R$ 185,00. Você já pode fazer o seu investimento certo. Contamos com uma equipe treinada, pronta para te atender. Temos os nossos corretores que estão fazendo plantão no local. E eu ainda reforço, Gislaine, que o cliente que não puder se deslocar até o empreendimento, entre em contato com a Buriti e solicita o atendimento de um corretor. A equipe estará aqui no sábado e no domingo também, para estar atendendo da melhor forma possível. Venha conhecer, venha participar, não perca a oportunidade e faça o seu investimento certo. Tem parcelas a partir de R$ 196,00, parcelas bastante atrativas, planos sem burocracia. E a intenção nossa é limpar o loteamento, é liquidar tudo. Então a gente está esperando, já começamos as vendas e estamos esperando todos aqui para participar desse evento. Nós fazemos o atendimento mostrando no mapa, para ele entender a localização e depois levamos ele ao lote, para ele conhecer. Então é investimento para a vida toda, se o que a gente quiser fazer. Hoje o que o brasileiro procura é investir na residência própria. E nós estamos aqui para realizar esse sonho. A Buriti está aqui desde 2014, mas nós estamos aqui, iniciamos agora, chegamos essa semana para fazer essa ação. Começa hoje, a gente pretende que as condições que a gente tem durem até o dia 31 de julho. Mas com a procura que está aí, quanto antes vier, melhor. Porque às vezes os melhores lotes saem antes. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto